Durante o feriado, os vereadores de Poços de Caldas se reuniram em mais uma sessão da Câmara. A Câmara dando uma resposta mesmo diante dessa situação de pandemia, então nós adotamos as nossas medidas de trabalho. Normalmente, então nós estamos hoje trabalhando desde ontem, teremos a nossa sessão ordinária. E lógico, lembrando, sempre com todas as nossas medidas preventivas, então nós teremos aí nossa sessão ordinária hoje de forma natural. E em meio à pandemia, todas as recomendações sanitárias estão sendo cumpridas pelo Poder Legislativo. Nós temos aqui, logo na entrada, aferição de temperatura, álcool em gel à disposição em todos os setores da Câmara, uso obrigatório de máscara. Também nós temos aí uma restrição no plenário, então a população pode vir participar, porém, hoje nós temos a capacidade máxima de 30% do plenário. Enfim, todas as medidas têm sido obedecidas. Um dos projetos de lei apresentados foi o da vereadora Regina Sioff, que trata sobre a distribuição de medicamentos aos idosos. Fazer com que os idosos possam ter tranquilidade de receber em suas casas os medicamentos e quando for para fazer as consultas de rotina, eles, claro, vão até o sistema público ou então os agentes e até o médico vão até a casa deles através dos PSFs e assim nós vamos estar cuidando dos nossos idosos. O vereador do PT, Dinei Lennon, aproveitou para fazer um pedido de informações sobre os atendimentos que estão sendo realizados na UPA. Eu tive a oportunidade de, estando presente na unidade, presenciar cenas que geram preocupação. Pessoas com síndrome respiratória, de uma certa forma aglomeradas num espaço ali da unidade que a gente acredita que não seja adequado. O problema do acúmulo de atendimento em função do raio-x da zona sul que não estava funcionando. As condições de trabalho dos profissionais que pontuaram ali que até equipamentos de proteção individual estariam sendo racionalizados e não utilizados na medida como deve ser feita. Já o vereador do PSDB fez um pedido de informações em relação ao calendário de vacinação contra a Covid aqui em Poços de Caldas. Justamente para a gente trazer uma transparência cada vez maior para a população, no sentido de se preparar já para os grupos, acalmar a ansiedade da população, mas é importante que eles entendam que o número de doses que ainda está chegando em Poços de Caldas é muito pequeno para que a gente possa divulgar, que a administração possa divulgar de maneira ampla todo o calendário vacinal. Enquanto o Kleber Silva, junto a outros nove vereadores, questionou a aquisição de máscaras de proteção por parte da Prefeitura. Esse pedido aconteceu através de uma denúncia nas redes sociais de algumas pessoas falando sobre o fato. Nós vereadores hoje decidimos fazer esse requerimento para a gente saber verdadeiramente os fatos verídicos do que aconteceu entre o Instituto e todas as instituições que adquiriram as máscaras. Obrigado. 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 Obrigado.